Música Estou aqui com a minha mamãe na festa e com a minha sogrinha Será que são o propósito da Mona? Será? Essas duas aqui? Pensa! Gente, o que é do homem sem ajuda? Vem cá vocês três! Olha aqui minhas ajudantes, elas e a mãe comadre linda, Dani E aqui ó, os quietudes deliciosos da rua Gente, lindo e tal Olha, olha Vou mostrar pra vocês Que lindo! Música Achei a coisa mais linda na hora que ela chegou Que ela olhou assim, todas as pessoas que ela gosta, né filha? É o aniversário da Elisa E um beijo pro pessoal Olha pra cá Elisa, teus amigos Gente, as membrancinhas Coisa mais linda E as crianças já estão brincando aqui na festinha Oh, everything is about to change Primeiro gente, gostaria de agradecer a presença de vocês E em especial o Senhor Pela essa data tão especial pra nós Que é os dois anos da nossa menina Do nosso sonho realizado Da fidelidade de Deus Com vida na nossa casa É isso aqui, ó Amor da minha vida E como tá escrito em Salmos O que daria eu ao Senhor Por tantos benefícios que me tem feito? Porque tá assim Ai, parabéns da Elisa A vela tá acabando E a mãe já vai parar de falar Tem tantas vezes que nos acompanharam Com a chegada da Elisa E a amizade de vocês também E por isso nós queremos agradecer Parabéns pra você Essa data querida Que você se senta Que o nosso sonho é de lá Parabéns pra você Essa data querida Que você se senta Que o nosso sonho é de lá Ajuda-me 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 Você vai pegar uma bolinha, mãe? Te pedimos a Deus Agradecer ela grandemente neste dia Que ela venha ser, Senhor Uma abenço nas tuas mãos Nós te agradecemos Com tudo que nós fazemos na vida dela Ela vinha lançar caíços para baixo Que tu desfazes Então agora é o que eu sinto Novo das rodoas que agradecemos Em nome de Deus Amém Gente, a festa acabou Eu e a minha parceira filmaram A festa foi super lida Mas eu tô morte Olha a minha situação no final da festa Vim lá Olha as minhas companheiras aqui Ai, como é bom ser criança Porque olha Festa é bom, mas cansa, né? Mas eu tô bem feliz Eu acho que foi uma festa bem legal Final da festa Agora que eu tô degustando em calma Comendo Já foi praticamente todo mundo embora A gente não conseguiu pegar muitas imagens Mas eu acho que deu pra vocês curtirem um pouquinho desse momento Muito obrigada por assistir Não esquece de se inscrever no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.